Usar a lingerie à mostra não é mais daquelas tendências absurdas que a gente assustava, torcia o nariz quando ouvia falar, ouvia alguma foto, ouvia alguém falando nos blogs, revistas e tudo mais. Porém, isso não significa que seja fácil ou muito tranquilo pra todo mundo fazer uso dessa tendência no seu dia a dia por não conhecer, por não saber o que favorece, por não saber o que funciona, por não saber o que fazer da melhor forma possível pra que você mantenha ali o seu estilo, mantenha eventualmente uma elegância, né? Aquela coisa de mostrar, porém não aparecer vulgar. Então, no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui algumas dicas de como você pode usar essa lingerie à mostra, sem deixar a produção vulgar e, ao contrário, com muito estilo e muita bossa. Vem comigo? Uma boa lingerie pode ser um ótimo aliado aí pra gente usar embaixo de roupas transparentes, né? Que podem ser camisas ou blusas como essa mesma que eu tô usando, pra ilustrar aqui pra vocês. Porque exatamente traz essa sensação de um conforto, traz essa tranquilidade na hora do vestir, sem que a gente se sinta mostrando mais do que deveria, mostrando mais do que a gente gostaria, né? E aí é muito importante a gente saber fazer a escolha bem feita dessa lingerie. Então, qual que é a ideia? A gente já tá abusando de uma transparência, seja numa camisa, seja numa blusa que tem um acabamento mais fininho, né? Esse toque, o tule que tá super em alta. Então, a gente tem que pensar muito bem que a lingerie, em compensação, não deve ou não deveria, né? Pra gente pensar aí num equilíbrio, trazer também uma transparência com ela. Então, a gente tá falando de contraponto, né? Se aqui tem mais, ali tem menos e vice-versa. É realmente a lei do equilíbrio, aquela coisa de saber mesmo contornar pra evitar os excessos. Então, quando a gente pensa em uma lingerie que vai ficar bastante exposta com uma transparência, eu acho que a gente tem que pensar aí em uma lingerie que tenha um bom tecido, um bom acabamento, uma boa cobertura, né? Porque por mais que, às vezes, seja uma lingerie legal, com um bom tecido e tudo mais, pode ser que ela seja muito cavada ou que mostre decote demais sem que você se sinta confortável. Então, todas essas nuances têm que ser pensadas. Eu tô aqui com essa lingerie, que é uma lingerie da Insider, que, inclusive, vocês sabem, tem toda a gama de produtos no site, desde camisas, calças, shorts, blusas, meias, até lingerie, né? A lingerie, a parte de cima e a parte de baixo, que são super tecnológicas, super inteligentes, são tecidos antibacterianos, não desbotam, anti-odor. Então, por isso mesmo, especialmente peças que estão próximas do nosso corpo, é muito importante a gente ter esse olhar, ter esse cuidado, né? Porque eu acho que é tudo uma questão de sentidos, né? Não é só o que a gente vê, mas é o que a gente sente também. Então, aquilo que toca na nossa pele tem, sim, um poder muito grande de trazer mais iluminação, né? Mais exuberância, mais efervescência pro nosso look ou detonar a nossa produção. Então, uma dica muito legal é apostar nas lingeries que a Insider proporciona. E ela tem vários modelos. O modelo de sutiã lounge, o modelo de sutiã confi, o modelo de sutiã flex, vários modelos. Calcinha, tem calcinha hot paint que a gente pode usar aí com saias com transparência ou vestido com transparência na praia. Fica muito legal. E tem também o top, né? Que é um super lançamento, o cropped. Então, a gente tem aí várias opções pra fazer essa brincadeira e apresentar, né? Uma produção bem legal. Outra forma bem interessante de trazer, né? Esse estilo, esse toque, essa bosta da lingerie à amostra, mas mantendo aquela elegância que a gente gosta e não quer abrir mão, é usar a lingerie como um detalhe no decote. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa blusa mais cavada, ou num decote, ou numa blusa cropped, a gente pode pensar naqueles pequenos detalhes que aparecem, e aí a gente pode pensar, sim, em tecidos mais básicos, né? Como essas peças que eu trouxe aqui da Insider pra vocês, ou pra quem quiser trazer um toque mais romântico com uma renda aparecendo, sempre com muito cuidado, né? De lembrar que a lingerie à amostra é pra gente apresentar algo sem mostrar aquilo que a gente não quer, ou não deve, ou não precisa, né? Então, é assim, é o mostrar sem mostrar, é aquele limiar, é aquele toque, aquela delicadeza, sutileza que a gente tem que ter na hora de montar a nossa produção. Então, eu acho muito charmoso quando a gente pensa nas regatinhas mais cavadas, a gente tá aí agora em dias mais frios, mas a gente vai chegar aí nas temperaturas mais quentes, a gente sabe que o nosso verão, nossa primavera, até o nosso outono, dependendo, ferve. Então, a gente usa, né, situações assim, com peças mais cavadas, com menos roupa, com muito mais presença, com muito mais quantidade, né? Então, pensar na regata, na camiseta mais cavadinha, ou pensar num decote mais profundo com uma lingerie aparecendo, ou uma blusa que tenha o detalhe, né, do ombro à amostra, ou a gente pode pensar num decote. Então, é realmente ter esse cuidado de fazer uma boa escolha e saber que, por mais que seja um detalhe, é aquele pequeno detalhe que pode fazer a diferença no look como um todo. Bom, a ideia de pensar numa lingerie como blusa é saber que a gente tem opções, sim, de lingeries. Hoje em dia, a gente tem uma gama de possibilidades de peças que podem transitar por diversas situações. Antigamente era calcinha, sutiã e olha lá, né? Hoje não, a gente tem variações e tudo mais. E aí, eu trago, mais uma vez, por isso eu amo mesmo a Insider e as peças da Insider, porque eles pensam nessa variação de estilos, de situações, de gosto. E eles trouxeram aí mais dois elementos, mais dois itens que super agregam, que podem muito bem funcionar, tanto como lingerie, né, uma peça interna, quanto serem usadas, né, pra fora, à amostra. Então, a gente tem aí o Skin Cropped e tem o Perfect Top, que é a ideia de trazer, né, um pouco mais de tecido, ou seja, a gente tampa mais do que a gente quer tampar, mas com isso a gente consegue colocá-lo ali em destaque, colocá-lo ali pra jogo, né, de uma maneira mais acentuada, de uma maneira mais marcante. Então, eu bolei aqui algumas possibilidades de uso com peças como essa, que são perfeitas pra um dia de calor, pra um dia que a gente precisa de praticidade na hora de vestir, pra dias que a gente precisa de muita mobilidade, que a gente vai movimentar demais, transitar demais, ou pra dias que, às vezes, a gente até precisa de uma base, porque à noite, de repente, a gente vai esticar pra um happy hour, pra um evento, pra uma festa, pra um encontro, um jantar, ou algo do tipo. Uma ótima forma de equilibrar o uso de uma lingerie, uma lingerie à amostra, é fazendo o uso de uma peça que seja de uma vibe oposta a ela. Calma que eu vou explicar. O que que é isso? A lingerie, a gente sabe que ela tem essa pegada um pouco mais minimalista, pequena, né, pra fazer a cobertura do nosso corpo onde a gente precisa, onde a gente quer e tudo mais. Então, a gente pensa aí como itens opostos, aqueles itens que podem trazer um peso visual, uma presença maior. Então, a gente pode destacar aqui como, por exemplo, uma calça jeans, uma calça jeans mais larguinha, que tá super em alta, ou um blazer, ou a gente pensar aí no colete, né, na alfaiataria. Então, são opostos, né, no sentido de um peso, né, aquele peso visual. A lingerie, a gente sabe que é mais discreta, mais suave, mais sutil, em geral. E a gente tem aí peças que têm um peso, um movimento, que trazem esse equilíbrio que a gente tá falando aqui desde o começo. Então, mesclar, por exemplo, uma calça jeans com um top e um blazer, fica muito chique, mas muito mesmo. Especialmente se você tiver esses cuidados, né, de escolher um bom tecido, um acabamento, aquilo que mostre sem mostrar demais. A gente sabe que a gente tá cuidando do nosso visual, e a gente muito bem sabe aqui, já, ó, não é de hoje, o quanto a nossa vestimenta, o quanto aquilo que a gente coloca no nosso corpo, comunica pro mundo. Então, é muito importante a gente pensar nesses detalhes, e eu acho que a gente tem aqui um mini guia bem interessante pra quem quiser inserir esse truque de styling tão legal, que é da lingerie amostra. Bom, agora eu quero saber de você, se você tem esse costume de usar lingerie amostra, se tem alguma forma que é mais confortável pra você, ou se tem algo que você não usa de jeito nenhum, porque é muito legal a gente entender, mas ao mesmo tempo a gente abrir a mente, abrir o nosso olhar, e ver que tem possibilidades mil, e uma delas certamente pode atender, né, ao nosso estilo, à nossa demanda. Lembrando que temos o nosso cupom de desconto da Insider, e durante esse mês de julho, exclusivamente, o meu cupom tá dando 20% de desconto, gente. Não dá pra perder. 20% de desconto em todas as peças do site. Então, assim, a blusa, a calça, o sutiã, a calcinha, a meia, top, enfim, né, é muito legal pensar, as peças da Insider, mais uma vez, tem toda essa pegada de um tecido tecnológico, inteligente, anti-odor, antibacteriano, quase não amarrotam, são super simplificadas, práticas, ótimas também pra gente levar em viagem, não desbotam, então, assim, é realmente aquele investimento pra vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!